Olá amigos do canal Cultura Roceira, aqui fala Regis Oliveira, hoje vamos falar de cultura, da nossa história, né? Falar de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro Antônio Vicente Mendes Maciel, nascido na nova vila de Campo Maior, hoje Kixeramobim, em 13 de março de 1830 e assassinado em Canudos em 22 de setembro de 1897 lá na Bahia, mas conhecido como Antônio Conselheiro. Se autodenominava o Peregrino, foi um líder religioso e social, uma figura carismática, adquiriu uma dimensão messiânica ao liderar o Arraial de Canudos, um pequeno vilarejo no sertão da Bahia, que atraiu milhares de sertanejos entre camponeses, índios e escravos recém-libertos e que foi destruído pelo Exército da República na chamada Guerra de Canudos em 1896. Eu estou aqui com a poesia de Patativa do Açaré, exatamente que fala do assunto, que fala de Antônio Conselheiro e eu quero dividir com vocês mais essa pérola do Patativa. Diz mais ou menos assim. Cada um na vida tem o direito de julgar, como eu tenho o meu também, com razão quero falar, nesses meus versos singelos, mas de sentimentos belos, sobre um grande brasileiro, cearense, meu, conterrâneo, líder sensato e espontâneo, de nome Antônio Conselheiro. Este cearense nasceu lá em Kixeramobim. Se eu sei como ele viveu, sei como foi o seu fim. Quando em Canudos chegou, com amor organizou um ambiente comum, sem enredos nem engodos, ali era um por todos e eram todos por um. Não pode ser justiceiro e nem verdadeiro é, o que diz que o conselheiro enganava a boa-fé. O conselheiro queria acabar com a monarquia do grande contra o pequeno, pregava no seu sermão aquela mesma missão que pregava ao Nazareno. Com a sua simpatia, sua honestidade e brilho, ele criou na Bahia um ambiente sadio, onde vivia tranquilo, ensinando tudo aquilo que a moral cristã encerra, defendendo os desgraçados do julgo dos potentados dominadores da terra. Seguindo um caminho novo, mostrando a luz da verdade, incutia entre o seu povo amor e fraternidade, em favor do bem comum, ajudava a cada um. Foi trabalhador ordeiro, derramando seu suor, foi ele o líder maior do Nordeste brasileiro. E Patativa prossegue dizendo, sem haver contrariedades, explicava muito bem, aquelas mesmas verdades que o Santo Evangelho tem, pregava em sua missão, contra a feia exploração e assim evangelizando, com um progresso estupendo. Canudos ia crescendo e a notícia se espalhando. O pobrezinho agregado e o explorado parceiro, cada qual ia apressado recorrer ao conselheiro, e o líder recebia muita gente todo dia. Assim, fazendo seus planos, na luta não fracassava, porque sabia que estava com os direitos humanos. Mediante a sua instrução naquela sociedade, reinava paz e união dentro do grau de igualdade. Com a palavra de Deus, ele conduzia os seus. Era um movimento humano de feição socialista, pois não era monarquista, nem era republicano. Desta forma, na Bahia, crescia a comunidade e, ao mesmo tempo, crescia uma bonita cidade. Já Antônio Conselheiro sonhava com o luseiro da aurora de nova vida. Era qual outro Moisés, conduzindo seus fiéis para a terra prometida? E assim, bem acompanhados, os planos a resolver, foi mais tarde censurado pelos donos do poder. O taxaram de fanático e um caso triste e dramático se deu naquele local. O poder se revoltou e Canudos terminou numa guerra social. Da catástrofe sem pá, o Brasil já está ciente. Não é preciso contar, pormenorizadamente, tudo o quanto aconteceu. O que Canudos sofreu, nós guardamos na memória. Aquela grande chacina, a grande carnificina que entristece a nossa história. Quem andar pela Bahia, chegando ao dito local, onde aconteceu um dia o drama triste e fatal, parece ouvir os gemidos entre os roucos estampidos em benefício dos seus. No momento derradeiro, o nosso herói brasileiro pedindo justiça a Deus, disse Patativa nesta bela descrição de ator e o conselheiro. Mais uma poesia de Patativa Uraçaré, poeta da roça, autodidata, cearense, aqui no nosso canal Cultura Roceira, que também traz cultura para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho